Aí vamos lá, como é que foi o resto do curso? Porque vocês fizeram aí o... O Goi fez dar uma etapa com a gente, você falou que foi super tranquilo. Foi. Ficou na piscina, pagou flexão no carpete. Mas teve mais coisa, não foi só com a gente. Vocês visitaram outras instituições também, né? Cara, então, na verdade, nós fizemos um estágio, né? Por que nós fizemos um estágio? O curso do CAT, que é o nivelamento pra você se tornar um operador do Goi, hoje, o último curso, ele teve 45 dias, se eu não me engano. 45 dias de internato. E isso é muito custoso, né? Tanto pro aluno, tanto quanto pra instituição. Porque tem alimentação, tem... A gente visita um monte de instituição. Combustível, uma série de coisas. Sim, sim. E aí tem todo o enxoval. O enxoval dos meus colegas deu mais de 2 mil reais de enxoval. Tipo assim... Puxado. Um pouco puxado pra... E fora que, querendo ou não, muita gente trabalha fora também, né? Tem o bico e tal, tem alguma coisa ou outra que faz um dinheiro por fora. E fica complicado. Enfim, não deu pra fazer o CAT. Está o último CAT, se eu não me engano, foi em 2019 ou 20. Foi antes da pandemia, acho que foi em 2019, final de 2019. E aí... Chegaram novos camisas rebrancas, né? Que, no caso, fui eu, mais alguns outros colegas que saíram durante esse trajeto aí. E aí, o comandante, junto com a Adelson, resolveram fazer um estágio. E esse estágio, ele... Ele pegou um pouco de cada coisa do CAT, né? De cada instrução que ele... Que achava que era essencial pra... Pra um formado, pra um operador do Goi. E... Comprimiu, né? Fez mais compacto. Nosso curso durou 15 dias. A gente teve a primeira etapa, né? Que é a famosa marcha. Longa. Longa. Com gás, com direito a tudo. Tudo de maldade. Foi... A gente tem uma... Fazenda Modelo, que é uma base da prefeitura. Não sei se você conhece. Lá em Santa Cruz. E... E aí, a gente tem uma base do Goi lá. Uma casa que a gente usa pros cursos. Top demais. No meio do mato. Acampamento mesmo. Acampamento mesmo. Aí a gente largou... A gente fez a marcha. Se não me engano, foram 8 ou 10 quilômetros de marcha. Tudo equipado. Suave. Suave. Só com 20 quilômetros nas costas. Só, só. E... Pouco gás também. E nem mole a gente também. É, pô. Tranquilo. Suave. Aí, quando chegou lá, a gente se vira, meu camarada. Tem aí, ó. A gente levou o facão, né? Aí eles deram pra gente uma lona. E se vira na mata. E já chegamos lá de madrugada. A gente teve que... Teve essa questão do... Sobrevivência, né? Fizemos acampamento lá. Ficamos 3 dias no... Lá no acampamento. Depois voltamos pra base pro resto das instruções. A gente teve instruções de defesa pessoal. Teve instrução na condo. Ficamos o dia inteiro na condo. Também perrengue condo, tá? Condo é perrengue demais. A gente é muito bem tratado lá. A estrutura dos caras são sinistros. Já foi na condo? Não. Sinistra, sinistra. Só que gás que não acaba mais, né? A estrutura da condo é... Cara, é gigante lá. A condo é muito grande. Fábrica é enorme, monstro. Mas é muito gás, né, cara? Todo o material da condo a gente já... A gente já tem ímpo na nossa base e ainda vai pra condo e já tem mais ímpo. Aí spray de pimenta, espalho de dor, aquele gel, granada, tudo isso. Aí tivemos o curso de treinamento na condo também de lançador, curta distância. Ele mostrou pra gente tiro de doze. Tudo que tem na condo a gente teve a aula. Baneira. Viemos pro... Fomos no canil. No próprio canil da guarda. E... Caraca. Não sei quem já tomou mordido de cachorro, mas dói, tá? A gente botou aquela roupa gigante lá. Cachorro, meu irmão. Sinistro. Sinistro. A força que tem naquela mandíbula é muito surreal. Derrubou qualquer um. A gente teve discussão com os caras. Pô, muito maneiro também a atividade deles. Fazem atividade de... Até agora eles estão treinando alguns cães pra fazer faro, né? De drogas, estorpecentes, armas. Ah, legal. Maneiro. Pô, esses caras... O canil da guarda tá crescendo bastante. Então, o pessoal lá é muito maneiro também. Muito bom. E aí, viemos na Polícia Penal dois dias, né? Um foi com o pessoal do JIT. E o outro foi com a Oliveira. E o outro foi com a gente lá no CSP. Sim, sim. A gente fez aquele treinamento de defesa pessoal também. O Gabriel é com você. Muito bom também. Gabriel top, né, irmão? Pô, o Gabriel é de outro mundo, filho. De outro mundo. Sabe muito, sabe muito. Muita coisa. E o problema... E, pô, o legal é que a gente tem muita... A gente tem muito instrutor de defesa pessoal lá. Faixa preta de tudo quanto é modalidade. E cada instituição tem um jeitinho diferente, né? De fazer a defesa pessoal. A gente sempre aprende alguma coisa nova, é. Pressionante, cara. Pera, a gente fica vendo as coisas, estudando. Então, assim, fica olhando. Às vezes eu vejo alguma coisa, assim, na internet. Aí eu já mando pro Gabriel. E aí, Gabriel? Vamos testar isso aí? Aí, vamos treinar. Tá, aí tem coisa aí. Acho que funciona. Aí lá no alojamento, a gente fazendo ajustes. Ver a exposição e ver. Porra, funciona mesmo. Dá pra ajudar. Cara, isso é muito maneiro. Porque a gente pensa assim, pô. É ilusão, né? Pô, já sabe tudo. Já tem um monte de faixa preta aqui. Tem cinco faixas pretas lá de jiu-jitsu de moitá. Caraca, chega lá e monta tudo diferente. Fica que maneiro, cara. É outro mundo. E fomos também... Fomos em mais... Choque, né? Não, então. Não fomos no choque dessa vez. A gente fez uma instrução de choque com nós mesmos, né? Os nossos próprios instrutores que deram o CDC pra gente nesse estágio. Por causa de tempo, né? Não tinha tempo pra fazer. É, duas semanas. É muito local pra visitar. Sim, sim. Mas no CAT tem, tá? No CAT que eu vou fazer, tá, comandante? Fica tranquilo. Vou passar por lá. Tem polícia civil. Cara, os caras foram visitar um antibomba da polícia civil, cara. Pô, muito maneiro. Pô, cara. Isso aí é experiência pra vida, cara. Foram no BEP, foram no Choque. Foram no BAC. Pô, quando tem um curso longo assim, dá pra visitar muito, né? É, né? Foram no JIT lá, só que com mais tempo, né? Aí eles fizeram mais maldade. Tá vendo? Quanto mais tempo, mais maldade. É, quanto mais curto, mais... Suga menos, né? Vou avisar os caras lá que da próxima vez estão assim, pô, cara. Chama três dias. É. Dois dias é pouco. Bota uma semana, entendeu? Deixa uns cinco dias aí. Maneiro, cara. Maneiro. E tem o curso do próprio controle de distúrbio, né? Que aí é só focado nisso, irmão. É só o controle de distúrbio. Quinze dias também, mas é só de controle de distúrbio. É só o CDC, purinho. Só o CDC. Só o CDC. E aí tu imagina com a idade de ímpo que tu vê, né? É Spark, choque e gás o todo dia. Não tem como. Pô, outra coisa também ruim, cara. Spark. Cara, não tem necessidade de ficar dando choque, né? Toda vez que faz um curso de ímpo. Os caras querem dar choque de novo, cara. Passou a tomar choque, já. Caraca, que loucura, irmão. O que vocês têm na cabeça? E tem o instrutor que é ruim, né? O cara abre o arco, manhã. O Oliveira ainda é bom, ele ainda fecha o arco. Não, quando bota no ombro e no calcanhar, parceiro. Aí é sacanagem. Meu irmão. Então, eu fui. Eu sou muito bom da cabeça, não. No nosso curso de formação, tiveram alguns voluntários para tomar o disparo real. Disparo real, não. Desculpa. Disparo com o jacaré. E eu fui um dos voluntários. Meu irmão. Cinco segundos. Cinco segundos mais longo da vida. Cinco horas, né? Meu irmão, tu vai no céu, parece que tu vê Deus, mano. Surreal, surreal. Mas é muito importante. O uso da Spark para a gente é super importante. Eu acho que para qualquer instituição pública. Na verdade, qualquer instituição de segurança pública, eu acho que deveria ter a Spark para pronto emprego, assim. Dá para assinar, às vezes, um disparo de arma de fogo. Irmão. Mas, às vezes, o policial não tem. Exatamente. Exatamente. Isso, eu acho, eu vejo um dos problemas da PMR de hoje. Os colegas ficam com uma arma, um fuzil, uma pistola e, às vezes... Vai virar sem ímpar. Então, assim, obviamente, se o cara tem ali um disparo de dor e o cara está com uma taser ali, dependendo, claro, da operação, né? Sim. Não, eu estou falando dessas besteiras que a gente vê no dia a dia, uns loucos. Lá com a gente, às vezes, eles mostram, é até a questão de você como algemar ele, né? Porque você pode dar a Spark e algemar. Sendo que, se parar o choque, o cara volta ativo, né? Sim, sim, sim. Então, como fazer isso aí também. É, a gente tem treino de... O palhão que não se estrutou, pô. Faz o disparo, já vem algemando, faz o Mano Z aí no chão, já. É, a gente tem treino de...